Nessa mesma ideia, na página 16, você fala na paradoxologia, o paradoxo do taxiquismo ser mais produtivo na vivência da técnica do devagar e sempre. Então, como é que seria esse... Esse aí é a saída do taxico, vamos dizer, a terapêutica. Mas como é que ele seria devagar? Devagar e sempre assim, eu estou fazendo isso agora com tranquilidade, já sei tudo o que eu tenho que fazer. Depois que eu terminar isso, eu vou fazer aquilo também com tranquilidade, já sei tudo o que eu vou fazer. Depois eu vou fazer aquilo, um na sequência do outro. Mas assim, esse tranquilidade não quer dizer devagar, ele pode fazer rápido, mas ele pode... Exato, o que eu digo é a marcha adequada. Existe uma confusão grande que a gente estava comentando de ansiedade com taxipensinidade. Você pode ter as duas coisas juntos, mas você pode ter uma taxipensinidade com total tranquilidade. Ou seja, você está raciocinando rápido, você está vendo uma série de situações simultâneas, porque isso é bem típico do taxipsíquico. Mas você está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Agora, o que é legal disso, se o taxipsíquico consegue, é que ele cria um ritmo. Incessável. Então, ele sai de uma tarefa e ele entra na outra. Ele sai de uma tarefa e ele entra no outro. Entende? E fazendo tudo muito rápido, mas com tranquilidade. Aí vai dar mais energia, menos cansaço. Ele aguenta mais. É que o devagar é relativo, não é, Mabel? O devagar do taque é diferente do devagar. Ah, não. Também tem isso. O devagar do taque, ele é um pouco mais acelerado do que o devagar do brade. Mabel, você, a profilaxia e o ansiosismo, nesse caso, você vê que são as realizações. O que seria a profilaxia principal para o taque não virar uma pessoa ansiosa? É devagar e sempre, não é? É a mesma coisa. É ele uma coisa por vez. Uma coisa por vez e várias coisas simultâneas. Então, veja, uma coisa por vez com várias coisas simultâneas, se for o caso. E ir concluindo cada uma. Então, por exemplo, você não pode ser um taque psíquico com acabativa falha. Aí que droga de taque psiquismo é esse? Então, você tem que ter começo, meio e fim. Terminar o assunto eficazmente e depois começar outro. Aí, se não, de novo, Adélia, a gente vai confundir taque psíquico com consciência multívula. E pode ter consciência multívula, taque psíquica. Aí também é um problemão. Mas não é isso, a gente não pode confundir uma coisa com outra. Então, faz o serviço, termina, começa outro, faz o serviço, termina, as ideias já vão vindo, porque você está trabalhando, você já está fazendo associação de ideias, mas devagar e sempre.